Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo de recrutamento, né? Hoje, cara, talvez vocês vão conhecer o possível novo ruchador da Melayne, mano. E nada melhor do que uma salazinha personalizada, modo solo, ó, você pode ver aqui. Slot 13, tá o BFF, o cara que vai fazer o teste. Tá ouvindo aí, Biel? Tô ouvindo aí, rapaziada, beleza? É isso, mano. Então, ó, já vou dar go, ok, Biel? E lá na partida, velho, a gente vai ter uma conversa, né, pra pegar o máximo de informação de você, ver qual que é a sua experiência de campeonato, quem que é o Biel, a jogabilidade dele. E vocês vão conhecer esse cara junto comigo, né? E vocês vão estar analisando, beleza? Ver se é o cara ideal para a Melayne ou não. Ou então, ó, ou seja, vídeo de recrutamento agora, cara. Bora lá, Biel, vou dar go. Bora, bora. Começar aqui. Então, família, continuando, ó, já estamos aqui no avião. Deixa eu procurar aqui o Biel, tá no slot 13, pronto. Biel, como é que vai funcionar o recrutamento, amigo? É, eu prefiro que você caia em uma cal bem tranquila, né? Pode ser capital, pode ser mais elétrico. Uma cal que você consiga lutear tranquilamente. Porque o intuito do vídeo, cara, é a gente conversar, é conhecer sobre quem que é o Biel, né? É pegar o máximo de informação, porque eu quero... Realmente, velho, é necessário essa entrevista, né? É muito necessário. Pra conhecer o máximo de você, mano. Se realmente é aquele tipo de cara, é aquele perfil que eu quero para a Melayne, tá bom? Então, cai em uma cal bem tranquila, faz teu loot. Não se envolve em trocação para não ter perigo de morrer. Beleza. Pode... Eu quero que tu chegue no final da partida, mano. Pra dar pra gente conversar, porque tem bastante pergunta aqui, cara. Show? Beleza. Pronto. Então, pra iniciar, cara, me diz aí. Há quanto tempo, né, que você joga Free Fire, mano? Eu jogo desde o beta. Aí eu comecei a focar mesmo. Foi, tipo, de dois anos pra cá. Beleza. Eu também sou bem antigo, mas só que eu não jogo desde o beta. Eu jogo desde que nem tinha ranqueado, acentosa. Bem do início, mas desde o beta eu não sou, não. Tu tem o primeiro passe? Não, não tem, não. Nessa época eu não, tipo, focava em comprar passe, essas coisas, não. Tá. Mas ok, já é um bom ponto, né? É um cara experiente, é bem velho no FF. E uma pergunta bem importante também é a sua internet, né? Porque é necessário ter uma boa internet, né? Pra não atrapalhar em campeonato, pra não deixar desejar. Como é que é, mano? Ela te atrapalha? Ela te prejudica? Sim? Não, não. Minha internet, ela roda bem lisa. E eu tenho dois Wi-Fis aqui em casa, aí é tranquilo. Ah, então ok, mano. É porque, tipo, assim, é... Imagina aí, um cara aí. Caralho. Ele tá sem arma, eu acho. É, foge aí, deixa esse cara pra lá. Acho que ele tá sem arma, pô. Será? Se tu quiser recuar aí, lute a arma atrás aí. Vai. Acho que ele foi pro outro lado de Cape e tal. Dá pra continuar, será? Bora, vai. Beleza. Então, cara, é porque a internet, mano. Imagina aí, tu em um campeonato, tu acabar a internet, né? Pra ajudar o time. Não é necessário saber se a sua internet, tipo... É boa pra você jogar, né, cara? Não te atrapalha. Então é de boa, né? Sim, é tranquilo. Tá. Então, Biel, o nome, não precisa nem falar. É Gabriel, né? Isso mesmo. Show, mano. E a sua idade? Eu tenho 16 anos. Eu vou fazer 17 agora em agosto. Caramba, mano. Tem maior cara de velho, velho. Na moral mesmo, tem cara de uns... Eu, né, que já vi tuas fotos, cara. Tu mandou pra colocar na thumb. Então tem cara de uns 20, 21. Então, mostra pra rapaziada, pra galera te ver. Fala aí, família. Tem cara de uns 20, não? Tem 16, né? Tem 16 anos. Muito novo, pô. Muito novo mesmo. Mas é isso. Ganhou. E função ruchador que você faz. Mas fora essa função, Biel, de ruchador. Qual que é a outra função que você faz assim no jogo? Eu jogo de CPT, jogo de suporte. Jogo que precisar. Eu tô jogando. Boa, mano. Eu gosto de play assim, cara. De multifunções, né, velho. Porque quando faltar um suporte ali... Né, no time. Tu vai lá e faz aquela... Quebra aquele galho. Quando faltar o CPT, tu vai lá e quebra aquele galho. Então, mais um ponto, cara. Gostei muito. E agora uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de saber, né, velho. Assim que você mandou mensagem no Instagram. Eu estava recrutando. Eu estava fazendo o teste. Montando a minha line. Aí você entrou em contato comigo, velho. Passa pela tua cabeça? Tá jogando pela... Com a minha line? Tá jogando em live? Eu te telando ali ou não? Não. Pior que não. Porque eu já te segui faz muito tempo já. Só que aí foi um amigo meu que falou assim... Nossa, manda mensagem lá pro Coach Green. Lá que ele tá recrutando. Não sei o que. E você tem chance. Você joga muito bem. Não sei o que. Aí eu falei... Ah, beleza. Vou mandar então, né. Mas será que ele vai responder? Aí eu falei... Ah, acho que responde sim. Manda lá. Ah, eu mandei e você respondeu. Aí eu tô tipo... Ah, mano. Não tenho nada a perder mesmo. Vou mandar mensagem, né. Aí no mesmo dia eu vou responder, não foi? No mesmo dia você respondeu. Olha aí, rapaziada. A humildade aí, ó. Aí já te mandei o link do grupo, né. Já fez teste. Mandou. É, rapaziada. O Biel, ele vem jogando muito bem, né, cara. Vem jogando bem nos testes. Vem se destacando. Em 4x4, quando teve teste. Em x-treme, no mapa aberto. É, o Tônio, o Razel, que já estão na line. O Robert, que gostaram dele também, tá. E eu trouxe aquele hoje pra vocês conhecerem, né. Mas é isso, meu mano. É, agora uma situação de jogo. Tá. Situação de trocação. Vamos dizer que tá no squad você, o Tônio, o Razel e o Robert. Vocês estão trocando tirado e o 4x4, né. E acaba que o Razel cai do seu lado. Você, como ruchador, você dá prioridade pra ajudar o Razel a salvar? Ou prioridade na hora da trocação, ajudar na bala, o Tônio e o Robert? Ah, eu dou prioridade pra salvar. Porque eu acho melhor, tipo, levantar e ter mais, tipo, é... Tipo, mais ajuda do time, tipo, tá os 4 em pé. E... Tá os 4, viu? Mano, que susto, velho. Que susto. Mas não tá susto, pô. Nunca imagina que esse cara ia estar aí, velho. Parece que tá até lando, mano. É surreal. Como é que esse cara... Ele te viu, porra. Então, tu dá pra ele passar. Ele tá quietinho, né. Ó, para lá em cima lá, ó. Tá vendo lá em cima do mundo? Vê. Vai querer te marcar. Vai dar aquela recuada lá, porque... Como os caras sabem que eu tô aqui, né, cara? Impressionante. É, o famoso azar. Ele tá te marcando. Vai querer te marcar, né. É, não tem nem pra onde eu ir. Ou eu levo, ou eu levo. Pegando a pedra. Nossa, tem kit, hein. Não tem kit? Não. Sem. O cara não tinha, não? Não. Tem mira 4x? Tá sem também. Não. Tô sem mira, sem coronha. Tem gelo? Tem dois gelos. Cara, eu acho que dá pra tu... Avançar na negativa. Com o gelo. Nossa, mano. Nossa, mano. Não tem nem... Não tem nem como passar. Tem que dar capa, né? Tem que imitar agora. Vou ter que passar de algum jeito. Caralho. Caralho, erraram no HUD, velho. Já é, Elvis. Nossa, cheguei indo. Dois de vida, mano. Caraca, hein. Tem fogueira nem nada? Nada. Não tem nem o que fazer. O único que tá encaixando dois capas rapidamente, aí já era. É mesmo? Deixa eu ver essa red dot aqui. Ele desceu, ele desceu. Esse R7? Não. Tá perto de carregar? Esquerda? Ah, não. Ah, não, 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 não. Matou. Deu ainda, cara. Agora, acho bom tu ficar um pouquinho aí, mano. Porque tem cara lá esse mês. Se ele te ver, já era também. É. Eu vou ficar aqui, não. Espera um pouquinho aí. Baixar a guarda. Baixar a guarda, ó. Passar um pouquinho do tempo aí. Nossa. Tua câmera tá travando, Bel. Travando tua câmera. Travando? Liga e desliga aí. Pronto. Então você falou que você prefere prioridade a salvar, né? Sim, sim. Na hora da trocação prioridade a salvar, você acha? Eu acho que, tipo... Não, tipo, se der pra salvar, tipo, eu tiver um espaço. E, tipo, o squad não tiver, tipo, muito em cima da gente, sabe? Eu acho que eu prefiro salvar do que deixar. Beleza, meu mano. Ok. Tu acha que pra lutear o cara agora dá pra lutear? Não sei se é, né? Cuidado que tu se pula aí, pô. Tá com 16 de vida. Vai logo, que vai bater em tu e tu morre. Rapaz, granada certeira, viu, mano? Não tem kit também. Meu Deus. Ah, não tem um 2 aqui, ó. Ufa. Tu tem 2 kits? Ele tem 2 kits aqui. Ah. Beleza, safou. É isso. E dá pra conversar, mano. Agora tá de boa aí? Tá, tranquilo. Tá. Qual que tu acha que é o teu ponto forte e o teu ponto fraco, Bel? Meu ponto forte? E o teu ponto fraco? Não sei. Deixa eu ver. Assim, cara, eu sou muito bom nisso aqui, velho. E o teu ponto fraco, mano. Eu não tenho que melhorar nisso, mano. Meu Deus. Rapaz, mano. Saiu, aparece outro cara. É surreal. Corta pela negativa. Corta pela esquerda assim. Os cara tá marcando no gás, cara. Eu tô em live, velho. Imagina se tivesse. Já era pra tu. Eu acho que ia te matar. Se ele não me matar, o gás mata. Tem que passar e ficar agora, por sinal. Eu ia morrer. Ah, morri, filho. Eu acho que a gente vai sair sete. De jeito. Tu vai chegar lá com dor de vida. Ai. Vai chegar. Ó, tem um loot. Ó, mano. Tem muita sorte, cara. Nossa, é kit mesmo? Tem kit? Mano, surreal, mano. Surreal. Meu Deus. Mas só tem um também. Só tem um kit? Mas já tá ótimo. Vai pela esquerdinha aí. Ó o loot lá embaixo. Onde? Ali, ó. Ali lá embaixo da ponte. Por trás da pai, ó. Ou melhor não. Cogumelozinho, vale a pena. Cogumelozinho, reta aí. Retozinho no gás. Ah, não. Vou por aqui, ó. De uma vez. Eu achei que era aquele loot. Ele era... Cogumelozinho, viu? Viu o cogumelozinho na esquerda? Viu, viu? Se tiver cara que não gaja, você larga a mão. Aí já era, mano. Sim, pois é. O teu ponto forte e o teu ponto fraco? Considera. O teu ponto fraco, qual é que tu acha? Eu acho que, tipo... Ouvir cal e, tipo... Sei lá, rushar junto, esses negócios, assim. É, tipo... É uma coisa que eu... Eu, tipo... Eu sou bem... Forte, assim, sabe? Porque... Eu sou uma pessoa que, tipo... Suponha que o Razael me chama. Tô no meio do rush. Eu já vou, tipo... Passo no meio de todo mundo e vou junto com ele, porque... Então saber escutar teu ponto forte. É isso. E o teu ponto fraco, que tu acha que tem que maiorar? Eu acho que, tipo, passar a cal, tipo... Certinho, assim, sabe? Tipo, tá lá no skipinho, vermelho, sabe? Essas coisas, assim. Ser específico na cal. Específico, isso. Beleza, entendi, meu mano. Ó o cara lá. Eu vi. São dois pontos que você tem que... Dois pontos não, ó. É um ponto que tem que melhorar mesmo, pô. Ser específico, né, velho? Já ia pegar o drop. Mesmo. E me diz aqui uma coisa. Qual foi o campeonato, mano, o mais importante que você já jogou? Já jogou? O que você ganhou? Foi MVP? A sua experiência, assim, no competitivo? Eu joguei... Acho que foi... Foi... Eu joguei muito campeonato, tipo, amador, assim, sabe? Tipo... Sim. Bastante campeonato de mil reais, dois mil reais, assim. Sim. E eu ganhei só, tipo, cinco até hoje. Honesto. E fui semifinalista da... Da Copa Lock, sabe? Já ouviu? Sim, já ouviu falar. E... Tem kit não, hein? Tipo... Eu ganhei, tipo, cinco campeonatos. Foi... Tem kit. Eu ganhei... Acho que foi dois... Foi três com line. E os outros dois foi, tipo... É... Tipo, amigo mesmo, sabe? Que eu chamei pra jogar. Falei assim, ah, vamos montar um time só pra jogar um campeonato aqui. E vamos vendo o que que dá. Aí acabou que... Passando a primeira fase, passando a segunda fase. Entendi, meu mano. Depois final. Tem algum play, mano? Algum jogador que você se inspira? Eu me inspiro, tipo... Não que eu não sei... Eu não... Tipo, eu não sou emulador. Mas eu me inspiro muito no back. Esses caras, assim. É, mano. Eu inspiro muito, muito, muito. Ótimo CPT. Nossa, tchau. Pois é, velho. Em que a gente realmente é muito bom mesmo, mano. A história de vida do cara. O cara já veio pelo cenário, né? Realmente é de se inspirar mesmo. E me diz outra coisa também, cara. Cita aí três características pra mim. Três características. Pra ser um bom rushador, o que tu acha? O cara ficar muito bom no rush. Três coisas que ele tem que ter. Tem visão de jogo. Beleza, visão de jogo. Não... Não, tipo, rushar, assim, tipo, de bobeira, sabe? Tipo, ah, rushar sozinho, sabe? Não passar a casa. Sem comunicar, né? Comunicar bastante. Beleza. E... E ter bala, né? Ser bom de bala, né? É. É, são três... Não adianta ser... Então, ó, confere comigo. Ter visão de jogo, se comunicar na hora do rush e saber da bala, é isso? Sim, isso mesmo. Bora ver aqui agora, se você vai saber aplicar. Ó o lance. Será? Um tiro. Ficou nervoso. Olha aí, ó. Visão de jogo. Foi bom de bala. Experiência. Fez CR7 pras costas. Aplicou o que tu falou, tu aplicou agora. É isso. Tu considera um cara estressado ou tu se considera um cara calmo? Um cara bem calmo, viu? Calmo até demais, na conta. É só o jeito que tu fala já, bem tranquilo, né, mano? Sim. Já dá pra ver que tu é um cara bem calmo mesmo, mano. E o que é que te mais me motivou? Olha, mano, a mina. Aí tem gel, viu, mano? Tem mesmo. Qual que é o saldo que tu joga, ô, Biel? Eu jogo no iPhone 11. iPhone 11. Beleza, meu mano. X-lãozão aqui, brabo. Foda que eu tô sem... Só dá a capa, velho. Tá sem o quê? Tô sem CR7. Tem gelo? Tem. Vamos só tacar gelo, pô. Vamos só corre, pô. Não é possível, cara. Não morre. O cara tem muito gel, velho. O homem tem muito gel, velho. Como é que tem muito? Mas muito gel mesmo, velho. É inacreditável, mano. Qual que é a tua sense? Tinha mais, ó. Tinha mais gel, velho? Tinha quantos ali? Mais três gel. Olha aí. Fala aí pra galera qual que é a tua sense, mano. iPhone 11. Minha sense é 91 refinado. E... Ah, não, mentira. É 96 refinado. A geral é 96 no jogo. No jogo, né? Geral 96. E o resto tudo sem. Show de bola, cara. Agora me diz aí, mano. Quando você... Como diz que eu te contratei, né? Pra minha line. Aí tá lá. Você jogando treino. Você cometeu um erro. E eu vou te questionar. Bé, você errou nisso. Tem que melhorar naquilo. Você é um cara que aceita o que eu vou te questionar. Ou você, tipo, fica... Nossa, mano. O coach me questionou. Cara, isso tá errado. Como é que é? Não, eu aceitei. Porque eu sou uma pessoa que, tipo... Como eu falei. Troca o tiro aí, vai. Eu escuto bem, sabe? Aham. X1 aqui de novo. Me mista pra ele. Ixi, dá um satisfatório. Só um tiro. Os caras só sabem correr de YouTube, pô. É igual jogando X1, pô. E na trase dos caras, os caras correndo de mim. Trabalhando a granada. Não precisa. Cara chato, cara. Ah, é X1 isso aqui. Agora que eu vi. É. Olha, roxou. Aposto que eu tô sem gel. Tô ficando é tanto gel, mano. É isso. Então você costuma, tipo, a se aceitar de boa, mano? Quando eu apontar o seu erro? Sim, sim. Eu aceito tranquilo. Porque é melhor pra mim também, né? É bom que eu evoluo. E... Eu vou evoluir cada vez mais, né? É isso. Agora me diz o seguinte, Biel. Pra finalizar, cara. Por que que eu devo te trazer para a minha line? É, porque eu acho que eu tenho muito a agregar, né? Tipo... No time seu... Tipo, eu encaixei muito bem no... Com o Razael, com o suporte e tudo. E... E tá indo tudo certinho, né? E eu acho que... Beleza. Encaixou certinho, eu acho que vai dar tudo certo. É isso aí, rapaziada. Daqui um tempo. É isso aí, meu mano. Tem canal no YouTube, Gabriel? Eu tenho, sim. É B.O.F. Pronto, eu vou deixar o link do canal do Biel, cara, na descrição. O cara joga muito, tá? Esse foi um pouquinho do Biel, cara. Ainda tem muita coisa para avaliar ele. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like aí. Se inscreve no meu canal, tá? Vai no canal do Biel. Link na descrição. E é isso aí, rapaziada. Valeu, Biel. Valeu, família. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí